Devido à implantação de um projeto agrícola, sofreu um manuseamento indivíduo, ou pelo menos era essa a ideia. A escavação do monumento, para se ter noção da arquitetura, das afetações produzidas e recolher a informação que permitisse uma leitura da história do monumento. Foi criada uma área de trabalho para a nossa equipa de especialistas de conservação e restauro e, como em qualquer puzzle, tentar fazer corresponder depois os teios aos alvéolos pré-históricos. Um trabalho muito complexo, devido à dimensão dos teios, quando os pré-históricos ali os colocaram, foi para durar para sempre, não eram para ser mexidos. É muito giro termos monumentos classificados, mas não havendo uma proteção efetiva dos mesmos, eles tornam-se pedras na paisagem.